E o Beck que eu pesquei na sorte, infelizmente hoje só ficou a ponta A noite começa de verdade quando a prata pinga na conta De Lacoste, Polaroid, cinco jacarezinho acompanha o preto E um colar que vale um carro, apetrecha o que eu levo no peito Aproveita, deixa agarrar, que hoje eu tô pelo momento Chacoalhágua rosa clara, que é pra bala dar um efeito Várias fita na cabeça, toda vez em que eu me deto Ela é de voz pro valor, vem jogando bombom Aproveita, deixa agarrar, que hoje eu tô pelo momento Chacoalhágua rosa clara, que é pra bala dar um efeito Várias fita na cabeça, toda vez em que eu me deto Ela vem de voz pro balu, jogando esse bombom Os menino do gueto Ela não explana o lance comigo, diz que se amarra em viver no sigilo Sabe que minha vida é o perigo, gosta de brincar com o meu maciço Mando a foto do corte do jaca, só pra ela ficar molhada Na hora da foda diz que me ama, e que não vê a hora de ser namorada Faço cem mil na semana, só pra garantir o seu iPhone e ouro rosê Diz que você nunca viu tanta grana, que não esperava isso do BG Essa danada sabe o que faz, ela é gostosa igual a Frolai Acelerando o sentido a penha, que você vai curtir o baile com o pai Aproveita, deixa agarrar, que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara, que é pra bala dar um efeito Várias fita na cabeça, toda vez em que eu me deto Ela vem de voz pro balu, vem jogando o bombom Os menino do gueto Aproveita, deixa agarrar, que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara, que é pra bala dar um efeito Várias fita na cabeça, toda vez em que eu me deto Ela vem de voz pro balu, jogando esse bombom Dos menino do gueto O BG